Companheiro e companheira militante do Partido dos Trabalhadores Domingo é dia de eleição Durante todo o processo eu privilegiei o debate das ideias Mas infelizmente neste PED Permaneceram os pagamentos dos boletos E agora virão transporte de eleitores Contratação de fiscais, infelizmente Mas isso também demonstra a necessidade de mudarmos o PT A minha candidatura é a opção da militância por um partido Com uma estratégia de esquerda e um partido orgânico Capaz das grandes transformações que todos nós desejamos Um partido que continue socialista Eu conto com seu voto 320 a Rogério Correia, presidente do PT em Minas E aí E aí E aí E aí E aí E aí